DJ LD da favelinha, pô Faixa preta DJ LD, DD da favelinha Quatro tempos, três Que a gente fica nesse vai e vem Desculpa que eu reconheço Mas a sua sentada eu não esqueço Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Estou sentindo aqui pra melhorar Estou sentindo aqui pra melhorar Estou sentindo aqui pra melhorar Tu é minha paixão SBV não para não Você é meu? Tô vindo ser doado e doado, se fosse nação Vai desce bebê, não para não, tu é minha paixão DJLD, da favelinha, favelinha, favelinha Você é meu? DJLD, da favelinha, faixa preta Tá achando que é quem, pra viver assim Curte a madrugada, quer beber e quer sair Mas vocês vão ver pra não ver, como é que é ruim Pedindo um replay, flashback do ar Meu tudo sim, vai, me pede carinho, vai Porque assim que quem te completa na cama é eu e o meu jeitinho Band da ruim, mas me pede pra não, tu é minha paixão Ai, minha chave, você vai chamar do amor de cima Me pede carinho, vai Porque assim que quem te completa na cama é eu e o meu jeitinho Band da ruim, mas me pede pra não, tu é minha paixão Você vai chamar do amor de cima Me pede carinho, vai Porque assim que quem te completa na cama é eu e o meu jeitinho Band da ruim, mas me pede pra não, tu é minha paixão Vem baixa, mas eu vou de cima E pedir carinho mais E você que quer te completar na cama É eu e meu jeitinha Pra te dar ruim demais Vem, vem, tá lá, cê vai ganchar A beira é frutadinha, porque Crega, mata, no escobado Ela sempre brota com as mais baixas e só queira Ela gosta de se picar, ela bebe só o esquisar E o salto alto ela desce, jogando naquela hora Isso, isso que me agitou vai falar Nossa, nossa, curte seu momento chapa E só de marola, com o shortinho da seca A lindada é bola, se destaca na noitada Ela vai pra passar, isso que me agitou vai falar Nossa, nossa, curte seu momento chapa E só de marola, com o shortinho da seca A lindada é bola E desacar a naoitada Ela vai pra passar, ela vai pra passar A lindada é bola Traz dentro da merda, te contrata e vai então Tenta assim, eu te laço, canto, joga no chão, seu vestido da frente Volta pro lado, mais do que mais quente, que o merda trouxe pra gente Só que ela tem o dom e tá jogando na cara de quebrada Sempre na mãe, quem sai do seu corpo, meu coração Ela é bandida, bandida Todo dia de terapê, ela tá junto com as amigas Vai pra estouradinha, só que a mulher é como sempre sobe Estou aqui, ela é bonita, vai tocar de barilhinha Tenta assim, não para, não para, não para Não para, não para, que eu tenho Não para, não para, não para, não para Que ela tem o dom e tá Tako assim, não para, não paraar Não para, não para, não para Não para, não para, não- Então, quando tome um dia é como sempre sobe AESS Andaya